Marcos Edilho Pereira Marinho, de 39 anos, foi morto a tiros no último domingo em Feira de Santana, na Bahia. O empresário estava em um restaurante na Avenida Fragamaia, quando os autores do crime chegaram em um veículo e atiraram diversas vezes. Marcos era dono de uma empresa de consultoria de negócios e, no momento do crime, estava acompanhado da esposa. Ele era bastante ativo nas redes sociais e em uma delas tinha um milhão de seguidores. Momentos antes de ser morto, Marcos havia postado no próprio perfil fotos do prato que comia no restaurante antes de morrer. Segundo a polícia, ainda não há indícios da motivação do crime. O caso segue sendo investigado.